Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Se Deus hoje te chamar, poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que Cristo salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que Cristo salva Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Que Deus hoje te chamar, poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que Cristo salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que Cristo salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que Cristo salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que Cristo salva E dizer a todo mundo que Cristo salva E dizer a todo mundo que Cristo salva Eu sou tão pequeno, mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batista-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte 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 Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batista-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Batista-me com o Espírito Santo Batista-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Deus forte A Tua glória enchendo toda a igreja O Senhor é a minha luz e a minha salvação A quem eu temerei e de quem me recearei O Senhor é a minha força, nele eu sei que posso confiar Espera no Senhor Uma coisa perdi ao Senhor Que eu possa habitar todos os dias Eu vou morar na tua casa Eu vou morar na tua casa Cantarei louvores a ti, ó grande Deus Pois tudo criaste, a terra, o céu e o mar Bem-aventurados são os que confiam em ti Pois o teu braço é forte, tua besta é fiel Teu é o reino E a honra e a glória Para sempre Fui criado Fui criado Para te adorar E exaltar Teu poder ao Pai E proclamar E proclamar O quanto é santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Ele é rei, beijo e santo Glória, glória, glória Glória, glória Ao poder de Deus Anjos e acanjos Quer o fim de serapim Vão voar no céu Lá no céu Santo, santo, santo Ele é rei, beijo e santo Glória, glória, glória Ao poder de Deus Anjos e acanjos Quer o fim de serapim Vão voar no céu Lá no céu Lá no céu Glória Glória ao poder de Deus Glória ao leão de Judá Glória a raiz de Davi Glória a ele a morte venceu Glória a ele o livro abriu Glória Glória a ele vai voltar Glória Pra sempre Glória Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória Ao poder de Deus Anjos e acanjos Quer o fim de serapim Vão voar no céu Lá no céu Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória Glória ao poder de Deus Anjos e acanjos Quer o fim de serapim Vão voar no céu Lá no céu Glória, 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 glória Glória, 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 glória Ao poder de Deus Os dias estão passando O momento se aproxima Do encontro triunfal A trombeta vai tocar A palavra me dirige Aponta o caminho Olho para o alto E vejo a revelação Eu irei Contentar os céus abertos Ouvirei Jesus chama pelo meu nome Eu terei O meu corpo transformado Para encontrar o Salvador Eu irei Mandar nas ruas de ouro Eu irei Per a árvore da vida Estarei no novo Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Contigo meu Senhor Vem meu Senhor Vem me buscar Tira Tira toda a dor E o meu sofrer E o meu sofrer Estarei Eu irei Eu irei Eu irei Meu novo lar Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Salvador, para encontrar o Salvador, eu irei Mandar nas ruas de ouro, eu irei Mandar no lindo coral, eu irei Ver a árvore da vida, estarei em meu novo mar Estarei em meu céu Papai, papai O que foi meu filho? O que você vai me dar de presente de Natal? Presente de Natal? Azaf, meu filho, você já ganhou o maior dos presentes Eu? Ganhei? Hum, é meu carro de bombeiros, papai Não, meu filho, o maior presente que você já ganhou Foi Jesus vivo, dentro do seu coração Uau, papai, esse é o melhor presente do mundo Sim, meu filho, senta aqui Deixa papai te contar uma história O profeta Isaías profetizou há muitos anos atrás sobre o nascimento de Jesus Papai, o que é uma profecia? Profecia, Azaf, é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele Assim, um profeta é quem recebe a mensagem de Deus e a transmite para os outros Eu quero ser um profeta também Amém, meu filho, será sim, em nome de Jesus Mas como o papai estava te contando, o profeta Isaías profetizou assim O povo que andava em trevas viu uma grande luz E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros E se chamará ao seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Isso está no livro de Isaías, no capítulo 9 Isaías profetizou isso, Azaf, 700 anos antes de Jesus nascer E a Bíblia vai nos contar no Novo Testamento Que o anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma linda estrela que brilhava cheia de luz Alguns pastores de ovelhas foram visitados por um anjo da parte do Senhor Que contou a eles a novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Que é o nosso Senhor Jesus Que história linda o nascimento de Jesus Papai, Jesus era bonito igual nas fotos? Bom meu filho, na Bíblia não registra que Jesus pousou para a foto A Bíblia diz que ele não tinha nem beleza nem formosura Ele era como a raiz de uma terra seca Por que as pessoas cantam que ele é lindo? Quando nós cantamos que Jesus é lindo Não estamos falando da sua beleza estética Estamos falando dos seus atos Porque tudo meu filho que Jesus fez E continua fazendo É muito lindo Porque Jesus continua salvando, curando, libertando Então podemos dizer sim que Jesus é lindo Porque a sua beleza vai muito além do que os nossos olhos podem ver Entendi Nós comemoramos a Zafio Natal todos os dias Porque Jesus nasceu em nossos corações Papai, então vamos cantar essa história? Boa ideia meu filho, vamos sim Vamos chamar a turminha do coral Boa ideia do coral O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrada que brilhava cheia de luz Aleluia, 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 aleluia Pois Gabriel falou com Maria Pois Gabriel falou com Maria Sobre o filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Jesus 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 Lindo, 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 lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus, Jesus, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Jesus, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Se Deus hoje te chamar Poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente E dizer a todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que eu sou salva E dizer a todo mundo que eu sou salva Cristo é salvação Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Teu sorte Senhor, tão pequeno Eu sou salvação Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Deus forte Batiza-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Teu sorte Teu sorte Teu sorte Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Se Deus hoje te chamar, poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Dente-se, ó semente De Deus hoje te chamar, poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva E dizer a todo mundo que estou salva E dizer a todo mundo que estou salva Os dias estão passando O momento se aproxima Do encontro triunfal A trombeta vai tocar A palavra me dirige Aponta o caminho Olho para o alto E vejo a regressão Eu irei Contemplar os céus abertos Eu irei Jesus chamar pelo meu nome Eu terei O meu corpo transformado Para encontrar o Salvador Eu irei Mandar nas ruas de ouro Eu irei Cantar no lindo coral Eu irei Ver a árvore da vida Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Eu irei Contemplar os céus abertos Eu irei Contemplar os céus abertos Eu irei Contemplar os céus abertos Eu irei Eu irei Contemplar os céus abertos Eu irei Jesus chamar pelo meu nome Eu terei O meu corpo transformado Para encontrar o Salvador Eu irei Mandar nas ruas de ouro Eu irei Cantar no lindo coral Eu irei Ver a árvore da vida Eu irei Eu irei Estarei ArONG A CIDADE NO BRASIL 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 ISAÍAS PROFITIZOU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Algumos PASTORES FOROM VISITADOS FOROM VISITADOS FORUM ANJO SOM iOUTUAL a eles a novidade, então decidiram conhecer o salvador da humanidade que é o nosso Senhor Jesus. Que história linda o nascimento de Jesus, papai, Jesus era bonito igual nas fotos? Bom meu filho, na bíblia não registra que Jesus posou para foto, a bíblia diz que ele não tinha nem beleza nem formosura, ele era como a raiz de uma terra seca. Por que as pessoas cantam que ele é lindo? Quando nós cantamos que Jesus é lindo, não estamos falando da sua beleza estética, estamos falando dos seus atos, porque tudo meu filho que Jesus fez e continua fazendo é muito lindo, porque Jesus continua salvando, curando, libertando, então podemos dizer sim que Jesus é lindo, porque a sua beleza vai muito além do que os nossos olhos podem ver. Entendi! Nós comemoramos a Zafio Natal todos os dias, porque Jesus nasceu em nossos corações. Papai, então vamos cantar essa história? Boa ideia meu filho, vamos sim, vamos chamar a turminha do coral. Tchau! Música 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 O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Música 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 Meu Jesus, sobre uma estrela que brilhava, cheia de luz Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Jesus, Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Aleluia 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 Aleluia! 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 Amém! Aleluia! 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 Asenal! Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Partida-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Teu sorte Senhor, tão pequeno Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos Minha família Para estarmos todos os dias na Tua casa Batista-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos pra que eu possa ver A Tua glória enchendo toda a igreja Quero a Te dedicar o meu louvor Quero a Te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu Te amo Pois o Senhor é o meu Pois o Senhor é o meu Deus forte Amém 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 Eu vou Foi chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Se Deus hoje te chamar Poderás declarar Eu vou Levar a preciosa semente E dizer a todo mundo Que estou salva Eu vou Eu vou Levar a preciosa semente E dizer a todo mundo Que estou salva Eu vou Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Se Deus hoje te chamar E poderás declarar Eu vou Eu vou Levar a preciosa semente E dizer a todo mundo E dizer a todo mundo Que estou salva Eu vou Levar a preciosa semente E dizer a todo mundo Que estou salva Cristo é salva E dizer a todo mundo Que estou salva Cristo é salvação O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem eu temerei E de quem me recearei O Senhor é a minha força Nele eu sei que posso confiar Espero no Senhor 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 Uma coisa perdi ao Senhor Que eu possa habitar Todos os dias Eu vou morar Na tua casa Eu vou morar Eu vou morar Na tua casa Na tua casa Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Se Deus hoje te chamar Poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Se Deus hoje te chamar Poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva E dizer a todo mundo que estou salva Cristo é salvação Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai Minha mãe, meus irmãos, minha família Para estarmos todos os dias Na Tua casa Batista-me com o Espírito Santo Abre os meus olhos Para que eu possa ver A Tua glória Enchendo Toda a igreja Quero a te dedicar Quero a te dedicar o meu louvor E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu Deus só a ti Deus só a ti Senhor, tão pequeno sou Mas o Senhor cuida de mim Senhor, às vezes nem sei falar Mas o Senhor ouve a minha oração Abençoa meu Pai 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 E dizer o quanto eu te amo Pois o Senhor é o meu Deus forte Batista-me com o Espírito Santo Abençoa meu Pai 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 Pois o Senhor é o meu Deus forte Pois o Senhor é o meu Deus forte O Senhor é o meu Deus forte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os dias estão passando O momento se aproxima Do encontro triunfal A trombeta vai tocar A palavra me dirige Aponta o caminho Olho para o alto E vejo a redenção Eu irei Contrapar os céus abertos Ouvirei Jesus chama pelo meu nome Eu terei O meu corpo transformado Para encontrar o Salvador Eu irei Mandar nas ruas de ouro Eu irei Cantar no lindo coral Eu irei Ver a árvore da vida Eu estarei no novo Estarei em Jerusalém Eu irei Estar contigo Meu Senhor Vem me buscar Tira toda a dor E o meu sofrer Transforma o meu choro Em alegria Eu irei Contemplar os céus abertos Ouvirei Deus chama pelo meu nome Eu terei Eu terei O meu corpo transformado Para encontrar o Salvador Eu irei Mandar nas ruas de ouro Eu irei Cantar no lindo coral Eu irei Ver a árvore da vida Estarei Meu novo lar Eu irei Eu irei Eu irei Contemplar os céus abertos Ouvirei Jesus chama pelo meu nome Eu terei O meu corpo transformado Para encontrar o Salvador Eu irei Mandar nas ruas de ouro Eu irei Cantar no lindo coral Eu irei Ver a árvore da vida Estarei Meu novo lar Estarei Eu irei Canta em louvores A Ti, ó grande Deus Pois tudo criaste A terra, o céu e o mar Bem-aventurados são os que confiam em Ti Pois o Teu braço é forte Tua besta é fiel Teu é o reino E a honra E a glória Para sempre Fui criado Para Te adorar E exaltar Teu poder ao Pai E proclamar O quanto é santo Santo, santo Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória O poder de Deus Anjos e acãs Queiro-me de ser a fim Volto lá no céu Lá no céu Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória, glória, glória O poder de Deus Anjos e acãs Queiro-me de ser a fim Volto lá no céu Lá no céu Glória ao Cordeiro de Deus Glória ao Leão de Judá Glória a raiz de Davi Glória a Ele a morte venceu Glória a Ele o livro abrirá Glória a Ele vai voltar Glória Pra sempre glória Santo, santo, santo Santo, santo Ele é três vezes santo Glória a glória Glória ao Cordeiro de Deus Anjos e acãs Queiro-me de ser a fim Volto lá no céu Lá no céu Santo, santo, santo Ele é três vezes santo Glória a glória Glória ao Cordeiro de Deus Anjos e acãs Queiro-me de ser a fim Volto lá no céu Glória ao Cordeiro de Deus 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 Glória ao poder, glória ao poder, glória ao poder de Deus Papai, papai! O que foi, meu filho? O que você vai me dar de presente de Natal? Presente de Natal? Azaf, meu filho, você já ganhou o maior dos presentes Eu? Ganhei? Hum, é meu carro de bombeiros, papai? Hahaha, não, meu filho O maior presente que você já ganhou foi Jesus vivo, dentro do seu coração Uau, papai, esse é o melhor presente do mundo Sim, meu filho, senta aqui, deixa papai te contar uma história O profeta Isaías profetizou há muitos anos atrás sobre o nascimento de Jesus Papai, o que é uma profecia? Profecia, Azaf, é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos e a vontade dele Assim, um profeta é quem recebe a mensagem de Deus e a transmite para os outros Eu quero ser um profeta também Amém, meu filho, será sim, em nome de Jesus Mas como o papai estava te contando, o profeta Isaías profetizou assim O povo que andava em trevas viu uma grande luz E sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu E o principado está sobre os seus ombros e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Isso está no livro de Isaías, no capítulo 9 Isaías profetizou isso a Azaf 700 anos antes de Jesus nascer E a Bíblia vai nos contar no Novo Testamento Que o anjo Gabriel falou com Maria Sobre o filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma linda estrela que brilhava cheia de luz Alguns pastores de ovelhas foram visitados por um anjo da parte do Senhor Que contou a eles a novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Que é o nosso Senhor Jesus Que história linda o nascimento de Jesus Papai, Jesus era bonito igual nas fotos? Bom meu filho, na Bíblia não registra que Jesus pousou para a foto A Bíblia diz que ele não tinha nem beleza, nem formosura Ele era como a raiz de uma terra seca Por que as pessoas cantam que ele é lindo? Quando nós cantamos que Jesus é lindo Não estamos falando da sua beleza estética Estamos falando dos seus atos Porque tudo meu filho que Jesus fez E continua fazendo É muito lindo Porque Jesus continua salvando, curando, libertando Então podemos dizer sim que Jesus é lindo Porque a sua beleza vai muito além do que os nossos olhos podem ver Entendi Nós comemoramos Asafio Natal todos os dias Porque Jesus nasceu em nossos corações Papai, então vamos cantar essa história? Boa ideia meu filho, vamos sim Vamos chamar a turminha do coral E aí Meio Música Música O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Aleluia, 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 Aleluia O anjo Gabriel falou com Maria Sobre o Filho de Deus que ela teria Em uma noite calma nasceu Jesus Sobre uma estrela que brilhava cheia de luz Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Alguns pastores de ovelhas ficaram sabendo da novidade Então decidiram conhecer o Salvador da humanidade Jesus 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 Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus. Lindo, Jesus. Amém. 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 Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Se Deus hoje te chamar, poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu fui chamado desde o ventre da minha mãe Para ser um vaso de bênçãos E levar a palavra da salvação A todos os cantos da terra Deus tem chamado um povo consagrado Para levar a preciosa semente Que Deus hoje te chamar, poderás declarar Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva Eu vou levar a preciosa semente E dizer a todo mundo que estou salva E dizer a todo mundo que estou salva E dizer a todo mundo que estou salva